Quando eu tentei compreender porque as pessoas eram sisudas em fotos antigas, eu não percebi que a verdade iria me atingir profundamente. A maioria das fotos antigas foi tirada no século XIX. Elas nos mostram rostos cinzentos de pessoas deprimidas. Como esta foto de casamento. Então, eu tentei encontrar a resposta, o motivo das pessoas nunca sorrirem em fotografias antigas. Aqui está o que eu descobri. Primeiramente, é muito difícil capturar um sorriso com as câmeras fotográficas da época. Provavelmente, você não sabe, mas as tecnologias antigas não permitiam o registro da foto com rapidez. O processo de fotografia podia levar horas. Era muito difícil sorrir por tanto tempo assim. Mas o próximo fato que descobri sobre fotos antigas me fez tremer de medo. Muitas vezes, as pessoas estavam mortas nas fotografias. A foto do pós-morte era bastante popular na época, já que eram consideradas uma passagem para a imortalidade. Tudo o que posso dizer agora é, ainda bem que as pessoas se esqueceram desta tradição assustadora. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.